O porto de Imbituba atualmente é administrado pelo governo do estado através da empresa SCPAR. Em dois anos de gestão, a movimentação de carga aumentou em 60%. A expectativa dos gestores é fortalecer ainda mais as atividades portuárias. E mesmo com a situação difícil na economia nacional, o terminal não está tendo redução nas operações. E mesmo com toda a crise que se desenhou agora para o ano de 2015 e provavelmente para o ano de 2016, nós estamos com uma perspectiva extremamente positiva, manteremos a movimentação do porto, não teremos queda de tráfego de cargas nesse ano, bem como ano que vem já temos assegurado uma boa parte da movimentação. Com a antiga administração, o porto de Imbituba era isento do ISS. Com a nova gestão, o imposto passou a ser recolhido. Em apenas um ano de operação, o município arrecadou mais de 3 milhões e meio de reais. Esse é o retorno, é uma parte da contribuição que o porto dá de uma maneira direta, para que a administração ocorra de uma maneira saudável e a economia do município também seja fortalecida. Além disso, o terminal é uma das principais empresas da cidade. Representando 10% da geração de empregos em Imbituba, aliado aos investimentos que o porto agrega, esse número deve aumentar nos próximos anos. Na contramão da situação econômica nacional, Imbituba tem registrado um crescimento de mais de 10% na geração de empregos. E esse resultado tem uma parcela importante dos investimentos que estão sendo realizados no Distrito Empresarial. 11 empresas estão em funcionamento e outras 14 em construção. Nos últimos dois anos, 200 empregos foram gerados. E mais 500 novas vagas devem ser abertas até o ano que vem. Estamos hoje formando o núcleo da ASSIM, o núcleo industrial de Nova Brasília, que nos honra muito conseguir, nesse pleito agora, conseguirmos fazer esse núcleo, porque vão representar no mínimo 20 e tantas empresas. Essa empresa, que trabalha em diversos ramos, dentre eles importação e exportação, decidiu reunir no Distrito Empresarial de Imbituba a sede das três empresas. Além da proximidade da BR-101 e dos benefícios oferecidos na área, o porto também foi um dos fatores para a tomada de decisão da direção da companhia. O grande motivo de a gente investir aqui em Imbituba foi o porto. Também é uma região que está desenvolvendo bastante, mas a facilidade para nós é o porto. Por quê? Porque a gente traz muitos produtos, a gente importa muita coisa. E também a facilidade de exportação. A gente tem a certeza, realmente, que vai ser o porto que vai estourar logo, logo. Vai se destacar a nível nacional, querendo ou não, aqui principalmente no sul do Brasil, querendo ou não, com o congestionamento que está tendo em Itajaí, a ideia é a Imbituba realmente deslanchar e a gente estar próximo do porto. No local não existe mais espaço disponível. Por isso, o município está organizando uma nova área. Além disso, para facilitar o escoamento das empresas, na região deve ser construído o contorno viário de Nova Brasília. Com a avaliação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, a nova via será mais um passo para o crescimento da cidade.